E, gente, ainda um outro assunto do fim de semana foi aquela morte brutal que foi registrada em Rio Preto, que nós trouxemos aqui em primeira mão no nosso SBT Interior, no sábado, gente. Aquela história da mulher que foi vítima de um homem que, depois de cometer o crime, ainda tomou banho e dormiu na casa dela. Pois bem, o corpo da jovem Amanda Cristina Leme foi enterrado neste domingo no cemitério de Olímpia. A gente trouxe todos os detalhes aqui no SBT Interior. A Joice Cremonese está acompanhando, apurando as informações atualizadas e agora, ao vivo, tem todos os detalhes para a gente dessa história toda. Ele já foi levado para algum presídio da região, Joice? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi sim. Ele passou por audiência de custódia no sábado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória aqui de São José do Rio Preto. O crime foi registrado no boletim de ocorrência como roubo e, como teve a morte da Amanda, então, latrocínio. Então, está sendo investigado a confirmação, então, se ele será acusado como latrocínio, pelo crime de latrocínio. Ele foi encontrado, como você disse, dormindo no quarto da casa. O crime aconteceu na madrugada de sábado, quando o marido da Amanda Cristina Leme, de 22 anos, chegou em casa do trabalho e encontrou, então, o Igor deitado na cama do casal. Imediatamente, ele chamou a polícia e a Amanda foi encontrada no banheiro da casa com um ferimento na cabeça e um corte no pescoço e parcialmente nua. As imagens de um circuito interno mostram um momento em que Igor passa na frente da casa, observa o movimento dessa residência que fica no bairro Eldorado e, quando ele percebe que está tudo tranquilo, ele, então, pula o muro da casa e entra pela porta da sala. Como o Igor disse, né, para os policiais, não se lembrar de nada, não confessou o crime. Então, a polícia está buscando, Casa Grande, mais elementos para tentar entender a dinâmica desse crime e como tudo aconteceu. Então, nós vamos aguardar, vamos acompanhar esse caso, Casa Grande. Exatamente isso, porque é um caso, uma história muito mal contada até agora. A gente precisa entender, né, qual era o objetivo desse homem, se ele já estava monitorando essa residência ou não, se ele já sabia que naquele local tinha uma mulher sozinha ou não para, então, cometer esse crime. Ou, se realmente ele estava passando e escolheu uma casa aleatória por conta de uma luz acesa. Por isso que é importante a polícia montar o famoso quebra-cabeça do crime para tentar elucidar esse caso. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações ao vivo de Rio Preto aqui no nosso SBT Interior.